Foi na internet que a vítima encontrou a moto que queria comprar. Eu vi a moto, gostei. Aí eu mandei a mensagem pro cara. Falei assim, tá disponível? Aí ele falou, tá, me chamou no WhatsApp. Ele me mandou o telefone, adicionei ele no meu WhatsApp, comecei a conversar com ele. Toda a negociação foi feita por aplicativo de conversa. O criminoso, que disse se chamar Vinícius, tinha um sotaque diferente e falou que não era de Goiás, mas usava o número daqui. Ele era convincente e falava com calma, tentando fazer a vítima acreditar que era ele o dono verdadeiro da moto. Se a senhora quiser ir lá quarta-feira, a senhora vai lá, dá uma olhadinha. Se a senhora gostar, a senhora me liga. Aí eu mando a conta pra senhora e a senhora faz pra mim o valor, confirmando aqui o valor na minha conta. Eu já autorizo ele já preencher o recibo e liberar a moto pra você. Interessada na moto, a mulher então começou a negociar com o falso vendedor. Ele tinha todas as informações sobre o veículo, porque simplesmente copiou tudo que estava no anúncio feito pelo verdadeiro dono na internet. O criminoso disse pra mulher que a moto estava aqui em Senador Canedo. Ela então saiu do trabalho e veio até o Canedo pra ver de perto o veículo. E aqui, ela encontrou a moto a mesminha, que estava sendo anunciada na internet. Tudo certinho, a documentação. Só que quem estava com a moto era o verdadeiro dono do veículo. Mas o bandido havia orientado a vítima a não contar nada para esse suposto primo. E assim ela fez. A negociação então se seguiu. E foi nesse momento que a mulher, junto com o dono do veículo, decidiram ir ao cartório. Depois de fazer essa transferência dos 5 mil reais pra conta do criminoso, a mulher então, na porta do cartório já fechado, descobriu que na verdade havia caído em um golpe. Eu transferi o dinheiro pra ele, fui pro cartório, o cartório já estava fechado. E não tinha mais como transferir a moto. E eu e o Manuel fomos conversar. Ele falou que não conhecia o Vinícius, que essa moto era dele, que não existia dívida, que ele não conhece o Vinícius. O criminoso sabia que o cartório fechava às 16 horas. Mas ficou enrolando a vítima, dizendo que o cartório estava aberto. Isso para dar tempo dele sacar os 5 mil reais da conta que a vítima havia depositado. E sumir com o dinheiro. Ele me ligou aqui e falou que está aberto. Eu já falei pra ele guardar a senhora lá. A senhora encaminha o comprovante aqui pra mim, tá bom? Assim que a senhora fizer aí. Ele está guardando a senhora lá, já está pegando a senha. Assim que conseguiu o dinheiro, o bandido bloqueou a vítima e ela então começou a mandar mensagens para o criminoso. Aí Vinícius, ele não quer entregar a moto? Não, porque disse que está no nome dele. Ele não quer entregar, e agora? A vítima mostra o comprovante da transferência dos 5 mil reais que ela fez para uma conta do Mato Grosso. O dinheiro ela pegou emprestado com a mãe para comprar o veículo. Ela conta que o prejuízo não vai ser só de 5 mil reais. Pois agora, ela precisa pagar o empréstimo que fez com a mãe para comprar a moto. Ou seja, um prejuízo de 10 mil reais. A mulher já procurou a polícia e fez o boletim de ocorrência. Mas acredita que nunca vai ver a cor desse dinheiro. Ela acha que foi ingenuidade da parte dela fazer um negócio assim. O meu caso serve de exemplo para todo mundo, né? Que está caindo nisso aí, que eu sei que não é só eu cair. Muita gente. O meu acho que foi o mínimo, né? O pouco. Tem gente que é mais do que eu.